e já começamos aqui pessoal olha dois garrotos fugiram ali ó cadê os cavaleiros vamos atrás dos garrotos vocês aí pessoal curta compartilha inscreva-se no canal deixe o joinha certo lá estão eles ali chama a vinheta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Boa tarde pessoal, então estamos começando aqui mais um desembarco de gado, beleza? O garrotão ali, bem chicaradozinho E vamos lá pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, certo? E é isso aí Lá estão os garrotos ali com o fujil Lá estão os garrotos ali com o fujil Está ali quietinho, no canto Nenhum vaqueiro apareceu até agora Pelo menos lá Vamos lá Esse número é claro terug Eu abraia bem Pois você pode ir Estouzada E aí Ahá Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É Pera Rapaz, subiram Subiram Não tem jeito de acompanhar não Para ser fechão de cavalo Vamos chegar mais perto Vamos ver Não tem jeito nenhum Vamos chegar ao lado daquele lado E a proporção É uma acusação de cavalo É um explicativo Para passar por ali Vamos chegar ao lado daquele lado Vamos chegar ao lado daquele lado daquele lado daquele lado daquele lado Aí ele entra no meio, ele entra no meio da parte possível E aí? Esse é o capado da onda, hein? O capado? Ó o capado. Entra aí. Vai lá aquela vez que pede agora, hein? Tranquilo aí. Vai lá, bicho. Não dá para ver que não é minha, bicho. Vai lá, bicho. Vai lá, bicho. Vai lá, bicho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tinko beijo. Vai lá, bicho a frente. Vai lá. Fins atos no bahanã de ril split. Vai lá de rilet comando rilet. Tinko beijo. Tinko beijo. Tinha. Tinho. Tinho poetry. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Isso aí, pessoal Verdade Verdade É incrível É... 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 Beleza, beleza 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 É... 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 Olha a largura Olha que coisa bonita Como assim Que é bonito Parece que é 11 conto aqui Se eu não me engano é 11 conto aqui Beleza Vamos lá Vai bem manso Pessoal eu estou aqui na parte dos corrais novos né Para chegar na parte principal Beleza pessoal vamos lá E aí Olha aí Olha aí aparelho que eu acabei de mostrar a vocês Ela passando aí Olha aí É isso aí pessoal curta compartilha e vamos lá É Mano E vai Ela Pessoal, estou aqui nos corrais novos Vê aí Vem pintado aqui Estou descendo aqui um pouco Mostrar aqui para vocês os animais que já estão aqui disponíveis Olha De quem será a Rumildo? Era de Guilherme Eu não tenho dinheiro nela aí Ele disse que já tinha rendido Deve ser dele É Luísa, está aí É Luísa e Jordão, hein? Vamos lá, pega ele aí Olha aqui que dá nada Olha aí pessoal, olha Doze, treze machos, doze fêmeas Um rádio complexo, que nem tinha as contas É isso aí pessoal Curta compartilha Hoje é dia de desembarco de gado Viu pessoal, aqui em Tavira Olha aí É o cabo que interessa o Gess aí É isso aí pessoal, vamos lá pessoal É um cenepol, é? É não, é um Gess Gess, né? É um Gess É um Gess Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Raça Gess Vejam aí É divã Viu pessoal Daqui de Tavira É isso aí Vamos lá pessoal A CIDADE NO BRASIL 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 O que é quando derrubou ele assim? Aquele é quando derrubou ele assim? O cara empareou bem pareado Esse cara da festa Esse cara da festa Eles são imensíveis Eles tem pra brigar, eles tem Eles tem É o que eu vi, né? Olha Essa aqui é a maior que eu vi, pessoal Aí é topado, né? Aí, 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 aí Vem de onde essa boiada? Vem de flores Flores, pessoal Vamos lá Vamos lá, né, pezão Beleza? Vamos filmar aqui, pessoal Desembarque Caminhões aí vem chegando, olha Já tá muito movimentado, como vocês estão vendo aí Beleza? Tanto de gente, como de gado Tá muito movimentado Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Olha Ah Tá O que é isso aí? Eu nem sei não É o negro do meu quadrado Agora o cuidado não tem, né? É, se ele ficar meio ligeiro O cara se confunde O negro, sei lá, não pode dizer não O negro do meu quadrado Mas os cara aí é que faz aí na edição Não tem nada não, viu? A travação tá errada aí Se eleger, se atrapalha Olha aí, pessoal Bom, né? Pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal Deixa o joinha, beleza? Deixa aí, pessoal, de onde vocês estão falando Viu, que é muito importante Eu gosto de ver a extensão aí dos vídeos Até onde vai, certo? E é isso aí Vamos lá Pode até aparelhar, não sei não Foi cedo Se a pessoa rodeia, eles vêm Mais caminhão chegando aí, como vocês estão vendo Vai, vem, 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 vem Vai, vem, vem Mais um desembarca aí, tá só dois maúdos Vamos esperar aqui, olha aí pessoal, dois desembarques acontecendo, aumenta em parte de Viçóia Vamos ver aí o lugar que vai descer, beleza? Os banhadeiros já subiu ali pessoal, para abrir a porta traseira Vamos ver o canelo do caminhão Deve ter só poeira Vamos esperar aí pessoal, já vai descendo de ré ali Não vou aí Muito gado viu pessoal E sem nem pra onde apontar a câmera pessoal, porque olha, tem outros ali, olha Tem gado aqui descendo, olha, e essa mansinha aqui É isso, oxê Vem na cama É É bem mansinha essa daqui É 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 Bem macia Pronto, mais um desembarque Vamos lá, pessoal Já sai dali, acho que não pode não Zero rolete Tá na verdade mesmo Aí, tá fechado mesmo? Dá pra abrir não? Dá um tempinho pra ir na frente Tá aí, pessoal Vamos lá Quem é essa vaca? Quem é essa vaca? Agora já é 3,200 3,200 a vaca Olha o pessoal do Browning, flores Ok, vamos lá Vai 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 É só 2,400 na ovelha ali, pessoal 2,400 aí Beleza? Vamos lá. O gato está descendo pessoal aqui, porque o outro caminhão já encochou, já tem outro caminhão ali. O gato está descendo pessoal. É boa ela né Emerson? Olha aí pessoal. O gato está descendo pessoal aqui. É isso aí pessoal, vamos lá. O cara da garrota saiu. O gato está descendo pessoal. Vamos lá pessoal. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos lá pessoal. Vamos lá pessoal. Acabou de tirar um caminhão aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha ai, solta na área Acho que vem mais Vamos, vamos, vamos Coração 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 Parabéns agora! É isso aí pessoal, ouça aí um recadinho que eu tenho para deixar, beleza? Olha aí! E aí galera, a gente está aqui no centro de São José, em Cajazeirinhas, próximo a Coremas. Instalação de bomba solar, tinto solar aí, na Agrotec. E aí, São José, está aprovado? Está bom também! E a Vazão aí? A Vazão aí, em 3.000 litros por hora. Show! Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Genefi, no canal Genefi Pitano, encerrando mais um vídeo. Forte abraço e até mais! Fui! Fui! Vai, vai! Vai, vai! Fui! 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 Fui!